Música A Cidade de Cultura do nosso município promovendo em Fazenda Nova uma ação cultural fonte viva para mostrar ao município do Brejo da Madre de Deus a importância desse patrimônio vivo de Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus. Música Música Ao som de muito frevo nós estamos aqui na fonte termal do Distrito de Fazenda Nova onde está acontecendo essa ação cultural e nós vamos conversar com a diretora de cultura Mônica Mendonça ela que vai falar sobre esse evento com muita música e também com muita história para ser contada aos alunos da Rede Pública Municipal Mônica como é que está sendo o evento fonte viva aqui no Distrito de Fazenda Nova. Graças a Deus maravilhoso sucesso, os alunos participando de forma descontraída, feliz, a gente recontando a história de Fazenda Nova fazendo o que a gente já devia ter feito há muito tempo que era fazer alguma coisa pela revitalização dessa fonte. Então agora a orquestra Madre de Deus se apresentando, o grupo do Crais participando, recebemos alguns convidados de Recife, alguns atores da Nova Jerusalém E assim, esse público maravilhoso é tudo o que a gente precisa para fazer com que a chama da paixão e do amor por Fazenda Nova reacenda e permaneça em nosso coração. Eu queria parabenizar também a Mônica Mendonça, sabendo que foi Poeira que criou essa ideia de juntar junto com a população, junto com o prefeito do município, junto com os poderes públicos para poder tentar recuperar essa fonte. Sabendo isso que foi, é a vida, a história do Fazenda Nova, sabemos que houve um espetáculo na Nova Jerusalém, iniciou aqui na fonte, sabemos que aqui já teve vários hotéis que vinha, o pessoal vinha se hospedar aqui por conta dessa fonte e hoje nós vemos essa fonte com uma situação dessa. Então, acho que tem que se juntar com a população, a própria população de Fazenda Nova e em busca de procurar fazer que a fonte de Fazenda Nova volta a ser o melhor que a gente vai fazer. É trabalho, respeito e dignidade com a população. Prefeitura do Obrejo da Madre de Deus. Juntos, construindo o futuro. Tchau.